No passado dia 7 de novembro, teve lugar a inauguração das obras de requalificação da Escola Básica 23 da Guada de Cima e a comemoração do 25º aniversário da escola. Após o ato de descerramento da placa de inauguração, foi feita uma visita pelas instalações da escola. A cerimónia protocolar contou com a participação de Ana Batista, presidente do Conselho Geral da EB23, Francisco Vitorino, diretor do Agrupamento de Escolas da Agda Sul, Gil Nadais, presidente do município de Agda e Ana Mónica Oliveira, representante da Delegação Regional de Educação do Centro. Posteriormente, realizou-se a entrega de prémios aos alunos do quadro de mérito. Espero que esta escola continue a ser uma escola presente, a pensar no futuro e que seja decididamente uma porta aberta para muitas outras portas. Melhorar as condições de trabalho das escolas é efetivamente importante e eu queria também, naturalmente, agradecer e felicitar o Sr. Presidente da Câmara pela opção estratégica que tomou ao nível do Conselho, no sentido de investir na área da educação e canalizar dinheiros públicos para a melhoria do parque escolar, que tem acontecido um pouco por todo o Conselho e, mais especificamente, no nosso agrupamento. Contra a corrente e muito por sua iniciativa e empenho, se reconstrói em escolas, se investe em projetos de melhoria na educação neste Conselho, enfim, se investe na educação. Bem, haja, Sr. Presidente, assim o felicito, sendo o representante do Conselho e o motor de todo este processo, por fazer acontecer tudo isto neste momento em Agda. Efetivamente, a educação em Agda tem sido, para nós, um setor estratégico. Como disse há pouco, apostámos nas pessoas, apostámos nos edifícios e agora está de novo o mais difícil, que é isto. As obras trazem complicações, mas fazem-se. Agora, voltamos de novo à aposta nas pessoas e queremos, como disse há pouco, que seja uma aposta de elevado nível.